E aí DJ VDR, solta o hit, é o DJ Natan Pit Oi, hit diferenciou do que fazer seu corpo se miga sozinho Pedindo na nossa, uma droga pra criar um relíquio pra usar com os novinhos Tu mandando é mole, mole, senão é por inovência, é muito estilosinho Acompanho o gesto da dança, nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, joga de latim Desenrola, joga de latim Apanhando, calaçando, é só pra bota não avançar Apanhando, calaçando, é só pra bota não avançar Desenrola, joga de latim Desenrola, joga de latim E aí DJ VDR, solta o hit, é o DJ Natan Pit Brasil Desenrola, joga de latim Desenrola, joga de latim Apanhando, calaçando, é só pra bota não avançar Apanhando, calaçando, é só pra bota não avançar Oi, hit diferenciou do que fazer seu corpo se miga sozinho Pedindo na nossa, uma droga pra criar um relíquio pra usar com os novinhos Tu mandando é mole, mole, senão é por inovência, é muito estilosinho Acompanho os dois da dança Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, joga de latim Desenrola, joga de latim Apanhando, calaçando, é só pra bota não avançar Apanhando, calaçando, é só pra bota não avançar Desenrola, joga de latim Desenrola, joga de latim